O que que aconteceu? Eu preciso de açúcar, a gente vai fazer com chocolate quente, tá muito frio, pelo amor de Deus. Sério? E vocês estão sem açúcar na casa de vocês? Sim, sem encrestar um pouquinho. Meu Deus do céu, galera, pera, deixa eu acender a luz. Inacreditável o que tá acontecendo aqui agora. O seguinte, horário atual, exatamente 6h50, 6h50 da tarde. Tá acontecendo uma coisa muito surreal aqui, sinistra, que acabou de acontecer. Eu corri pro quarto, pra pegar o controle, pra abrir o portão, pra já aproveitar e gravar. Eu vi a câmera aqui em cima, falei, cara, quer saber, que se dane, eu vou gravar essa cena aqui. Que enfim, seguinte, atual situação, apareceu uma vizinha aqui na porta de casa, no portão, que eu não conheço, nunca tinha visto, a gente é novo no condomínio, não conheço as pessoas aqui no condomínio, a gente tá conhecendo a galera ainda, e ela veio pedir alguma coisa, parece que ela quer pedir alguma coisa aqui na casa, e assim, ela tem, sei lá, 20 e poucos anos, e ela é super, super linda, velho, tipo, ela é linda, resumindo. É uma vizinha linda, uma vizinha gata, e ela veio pedir alguma coisa aqui, então eu falei pra ela que eu vou, que eu vim pegar o controle do portão pra abrir, e agora eu vou lá receber ela, vou filmar isso aqui, vou falar pra ela que eu tô filmando, enfim, todo mundo aqui sabe que a gente grava, né, o condomínio inteiro sabe que mudou, youtubers pra cá, enfim, então assim, eu vou executar o meu trabalho, né, se a pessoa não quer ser filmada, não venha na casa de youtubers. Olha lá, vocês tão vendo? A vizinha ali, ó. Meu Deus do céu. Bora lá então? Deixa eu abrir o portão aqui pra ela. Oi, olha, eu vou filmar, beleza? Você veio na casa de um youtuber, eu vou ter que filmar, eu vou ter que filmar. O que que aconteceu? O que que tá? Eu pedi açúcar, a gente vai fazer com chocolate quente, tá muito frio, pelo amor de Deus. Sério? E vocês estão sem açúcar na casa de vocês? Sim. Você me empresta um pouquinho? Óbvio. Bom, eu não sei exatamente onde tem açúcar aqui, porque... Ah, vizinho ótimo que eu escolhi, então eu vou pedir. Não, é porque a gente... Bom, enfim, entra aí, eu vou procurar lá, que eu não sei, fica à vontade, não repara a bagunça, por favor, apesar de que a casa não tá tão bagunçada, mas... É, bom, é, a casa tá um pouco bagunçada, tal, tem, eu moro com, eu não sei se, enfim, eu moro com umas duas pessoas, com o muco, com a gente só lá em cima, você quer açúcar? Gente do céu... Um pouquinho, mais xícara só. Ok, onde é que, onde é que vai ter isso, velho? Você tá achando tudo, eu peço aqui os levesinho ali. Não, não, tudo não, calma, eu vou achar, é que... É que eu não, eu não, eu... É que a gente tá, a gente tá com uma funcionária nova aqui e ela tá mexendo nas coisas, eu não sei exatamente, vamos ver se tá aqui, em algum lugar, bom, tem sucrilhos. Hã? Perto do café, não? O certo seria, perto do café, mas não tem. Você tá precisando de café lá? Não, café não. Bom, se tiver, se tiver precisando, tem café, tem casa de café, você fica à vontade, viu? Tem essas coisas aqui, é, Todd também, vocês não estão precisando. Meu nome. Beleza, então aqui, aqui realmente não tem açúcar, não tem açúcar, deixa eu ver aqui embaixo. Não, aqui não tem nada, tem leite e tal. Na geladeira não costuma ter açúcar, né? Na geladeira não costuma ter. Não, realmente não. Gente do céu, onde é que tem açúcar, velho? Como é que, como é que pode eu, 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 eu tava em uma casa e não, e não, me desculpa, viu? Acho. Qual que é o seu nome? Isadora Eu nem perguntei, eu tô deixando uma vizinha entrar do nada em casa Isadora? Isso De qual casa que você é, Isa? Aqui na rua, duas casas aqui Dessa mesma rua aqui? Aham Sério? Sério E você veio de carro pra cá? Não, vim a pé Ah, tá Qual casa? Pra direita Duas pra direita? Isso Legal, bom saber Bom, aqui Acho que aqui também não vai ter Essa aqui é a janta preparada Aham Açúcar, então Deixa eu Ah, mentira Mentira Tá aqui Como que eu não tinha visto isso, velho? Então Então, peraí É só um pouco Ok, só vou Então pegar aqui Pode ser num Um copo, alguma coisa? Pode, né? Que aí depois você Depois você levar É, se tiver Ah, tem Tem que estar aqui Você não repara Eu tá Bem pouco Bem pouco Ok Você não repara Eu tá filmando não? Não, eu acho Youtuber É minha profissão É, se eu não fizer isso Eu passo fome Eu preciso gravar Eu preciso gravar Porque o que acontece Se eu não faço isso Eu vou ter dinheiro pra comprar açúcar Você mora com sua família? Suas pais, como é que é? Minha família Meus pais e minhas irmãs É, você tem mais duas irmãs? Aham Quantos anos elas têm? 26 e 29 E quantos anos você tem? 24 24 anos? Hum, legal Você sabia que era vizinha de Youtubers? Como é que é? Não, eu sabia A galera comentou aqui no Colomínio, né? Só mais uma colher te dá Tá bom Eu tenho mais uma aqui Só de cortesinha Obrigada Tá bom isso aqui? Tá ótimo Dá pra café amanhã também É, você gosta de café? Gosto Café é bom Sabe, eu gosto muito de café com leite Eu não sei se você gosta de café com leite Gosto, mas não muito Aí quando eu vou tomar café com leite Eu ponho açúcar Leite e o café Fica uma delícia Lá na fazenda eu tomo assim Direto da vaca Bom, tá aqui então Vou te acompanhar na porta Você precisa de mais alguma coisa? Não, só isso mesmo Tá tranquilo? Aham Não, tranquilo Sempre que você precisar de alguma coisa Pode deixar Fica à vontade Obrigada Vou te acompanhar até a porta ali Sem problema, tranquilo A galera acabou de chegar Inclusive acabaram de chegar todo mundo O Rezende acabou de chegar aqui Não sei nem como é que eles Não estão aqui Nem viu Então tá bom Obrigada Isa, né? Isso, Isa Fechou, viu Isa? Obrigada Obrigado e... Então tá bom Desculpa qualquer coisa, viu? Qualquer coisa que você precisar Pode deixar É, conte comigo Tá bom, obrigada, tá? Beijos Tchau, tchau Boa noite Boa noite Gente, ela tá indo Ela tá indo embora Meu Deus do céu Que loucura Eu vou correr pra ver os meninos agora Vou correr Gente do céu Inacreditável Meu Deus Deixa eu subir pra falar pros meninos Muca Rezende Cadê vocês? Velho Cara, vocês não vão acreditar Vocês estão... O que vocês estão fazendo, cara? Cadê o Muca? Tá arrombando aqui as coisas O que que foi? Vocês estão... Velho Vocês não vão acreditar No que acabou de acontecer, cara Ih Eu escutei voz de mulher Velho Tem uma vizinha Muca Muca, escuta Uma vizinha Rezende Cara, tá gritando igual Não, vocês escutam a voz de mulher aí, ó Inacreditável Não Uma vizinha Uma vizinha acabou Uma vizinha da casa de frente Duas pra casa de frente Não sei se vocês conhecem Eu não conhecia Acabou de ir lá aqui embaixo Pediu açúcar, cara Nossa Cara Que vizinha que vai pedir açúcar Na casa dos outros Sei lá Eu nunca fiz isso Ela sabe Ela sabe que você mora aqui Certo Cara Bom Eu achei Não, não vou também Talvez a minha Só veio realmente Porque acabou açúcar E ela pediu Eu só sei de uma coisa Muca, Muca Essa menina Chegou aqui Ela é uma vizinha Era uma vizinha Que duas casas pro lado Ela falou Duas casas pro lado Isadora o nome dela E ela veio pedir açúcar Atendi Eu falei Olha, vou filmar Porque a gente é youtuber Ela sabia que a gente é youtuber Então por isso que ela veio aqui Ah, talvez Talvez ela já assista a gente Não tem supermercado na cidade, né? É, não sei É, não tem supermercado Ela não pode Tá, mas é uma menina de 20 anos Ou é uma menina de 50? Não, 20 e pouco Eu não perguntei a idade Mas ela tem 20 e poucos anos Ela já tá interessada Ah Não, rapaz É, ó A vizinha gata é minha, viu? Não, eu tô brincando Gente, é brincadeira É de ninguém não Fala Ela gosta de Velhos Responsáveis Super responsáveis Eu posso ver pela sua pantufa Qual é a nome dela, cara? Isadora Você conhece? Isadora o quê? Não, não perguntei Eu não perguntei o nome dela Eu não perguntei o sobrenome dela, né? Mas ela falou que mora duas casas pro lado E é isso Que eles iam fazer chocolate quente Que tá muito frio E precisava de açúcar Ah, enfim É, hoje que é salvidável, então Hã? Hã? Ele pedia e não uma xícara pra mim É, mas tá bem estranho, né? Oito da noite vim pedir açúcar, né? Eu também, sei lá Mas pera aí Ela veio pedir uma xícara de açúcar? É, ela veio pedir tipo Eu pus açúcar, eu pedo num copo descartável Tá, pra fazer chocolate quente O que que tá acontecendo aqui? Vocês estão assumindo Gente, o Pedro e o Pedrão Estão em um relacionamento amoroso Eles acham que minha cã é motel É Mas olha Pessoal, o seguinte Acho que tá bom Eu falei pra vocês o que aconteceu É isso? Não, não, mas eu quero falar uma coisa Você quer? Eu só achei um insulto Quer dizer, ela veio aqui pedir açúcar Porque vai fazer chocolate quente E não chamou a gente Não chamou a gente E assim E assim Da próxima vez Convite Por favor É uma boa Esse convite será Com certeza Aceito É uma boa É uma boa E assim Ninguém mandou você esse cara Com o quarto em cima Ninguém mandou você esse cara Com o quarto em cima Eu fiquei com o quarto embaixo Tem muita coisa ruim Ficar com o quarto embaixo Mas você chega mais rápido Na revista Mas eu chego mais rápido Que quem estiver na porta Pode ser bom Pode ser ruim Mas pessoal, é isso No fim das contas Foi um vlog que eu nem tinha programado Eu entrei no quarto Eu vi a câmera E falei, cara Quer você vlogar isso aí Porque a minha vida Eu quero fazer isso Eu quero vlogar tudo Eu quero compartilhar tudo com vocês E se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreva Porque tem muita coisa Vindo com todo mundo aqui Muca, Pedrão, Rezende Toda essa galera Eu quero dar uma vela De sete dias Pra acender Pra ver se é uma benção Que tá difícil Sua situação tá difícil? Tá difícil Conviver com você É isso pessoal Tamo junto Beijo, abraço Até mais Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti